É rosa, isso, vem a cara Segura, é, opa, é uma freada, e se a sandália é boa? Rapaz, o Macaé não vai não Filha, eu mando eu tirar a sandália e subir Porque o que tu vai receber é forte Eu não te conheço, nem sei quem é a senhora Mas o Deus nesse altar, o Deus que eu sirvo, te conhece E tu já passou por cada uma Por cada uma Que tu não deseja nem pro seu pior inimigo Aliás, seu pior inimigo Quem te olha Vê-te sorrindo Não sabe como tu está ainda de pé Dá a mão Glória a Deus A tua vontade é deitar numa cama e ficar Até morrer Tu já pediu a morte Deus está falando também Teus espíritos Deus está falando também Tu pediu a morte Glória a Deus Glória a Deus A vontade de viver já foi Mas tu olha assim E tu diz Tem gente aqui dentro Que precisa de mim Tu machucar a outra Por dentro Mas a alegria Vai É chegar Glória a Deus A esperança Está aqui E é bendita A parte de Deus E é uma paz Aleluia Aleluia É uma paz que o homem não pode dar Só me desliga 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 Só café Amante O meu fogo E lava as pernas Levanta O meu fogo E o meu fácil Levanta O meu fogo O meu que as pernas Lamante O meu que as tuque O meu manto Lamante O meu que as tuque Lamante O meu Tem papel aí Camante O meu fogo Papel Você vai escrever Papel Você vai escrever Caneta Deus vai escrever Para tu guardar Levar o seu Travesseiro E tu vai dormir Porque nem dormir direito Dorme Vai ter uma descreveça aqui Vai dar lá mais Está filmando Olha Solta o som Agora solta o som Glória a Deus Aleluia 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 Marluia Aleluia Móvela! Amém. 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 A igreja da igreja vai ficar melhor. Sou eu, Deus. Fiel. Eis que a providência entrou em teu viver. Fernanda, Fernanda. Não deixei o laço da morte te levar. Porque tem obra contigo na terra, meu Deus. Falo contigo através dessa carta. E essa depressão vai embora hoje. Essa apobia vai embora hoje. Fernanda, Fernanda. Eu te escolhi assim. Diz Deus que te amo.